Oi meus amores, oi família linda, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, gente, esse vlog, gente, de hoje. Hoje é dia 23, amanhã já é véspera de Natal, como assim? Como os dias estão passando rápido, minha gente, hoje é o dia das nossas visitas chegarem, as visitas que vão passar o Natal com a gente, talvez ano novo também, e a gente tá muito feliz de receber os amigos aqui em casa, a gente ama receber visita, americana, ama reunir os amigos, então, hoje é um dia muito especial, a Catrita vai chegar, o Reginaldo saiu agora, a gente foi comprar umas coisas que tá faltando aqui, e a correria tá muito grande, muito grande, mas eu quero mostrar pra vocês tudo que a gente tá fazendo. Detalhe, a gente encheu a piscina hoje, ó, faz tempo que tá vazia, lembra? Hoje a gente encheu a piscina, o Reginaldo colocou pra encher, a piscina tem um sistema, gente, que ela solta água sozinha ali, né, não precisa a gente colocar mangueira, entendeu? Então, o Reginaldo só ligou esse sistema desde ontem, aí ele desligou na hora que a gente foi dormir, agora de manhã ele ligou de novo, então, é muito grande a piscina, né? E aí a gente quer deixar ela cheia da água, e aí hoje vai vir também o pessoal que vai fazer a limpeza da água, pra deixar a água bonitinha, porque quando ela enche de uma vez, a água não tá cristalina, né, gente? Ela tá meio sujinha. Então, mas hoje a gente vai vir limpar, vou mostrar pra vocês como que tá. Olha só, gente, como que tá a cor da água, tá vendo? Ó, mas já tá quase cheia. Tá vendo aqueles dois pininhos ali, ó, esse pininho, opa, tá desfocando, esse pino, e aquele ali tá saindo água, ó. É que vocês não tão vendo agora, porque já alcançou aqui o tamanho. A Hidro aqui, ó, tá cheia também. Tá com água, filho? Ó, aqui a Hidro, tá com água limpinha. Gente, não deu tempo de fazer tudo que a gente queria, né? Mas tá ótimo, família. Tudo que a gente pôde fazer, a gente fez, ó. Aqui, o Reginaldo deu uma parada ontem nesse escoqueiro, que tava caindo muita sujeira dentro da piscina. Então, ele deu uma parada pra parar de cair essa sujeira. Então, daqui a pouco vai vir o pessoal, vai fazer a limpeza, a água vai ficar cristalina, vai ficar top, pra ver se hoje a gente ainda consegue entrar nessa piscina. E é isso, ó. Ficou bem melhor, assim, andar numa parada. E depois que tiver tudo limpinho, eu vou colocar a mesa aqui ainda hoje, gente, ó. E, gente, de manhãzinha, quando eu acordei, dei mais geral na casa. Sabe aquela limpada rápida, né? Pra manter tudo organizado e, é sério, gente, que as crianças não dão, meu Deus. Quanto mais tento deixar a casa limpa e organizada, mais que as bagunças. É incrível. E aí, ó, tá tudo assim. Aqui foi feita uma alteração hoje no painel, família, um adicional, ó. Tá vendo aqui? Essa lateral não tinha. O adicional teve a ideia de fazer, gente, porque a parede já tava um pouquinho torta. Tava dando pra ver, sabe? Tava dando pra ver, tipo assim, a fresta do painel com a parede. E aí, o adicional teve a ideia, ó. A empresa veio aqui hoje terminar de fazer, então. E aí, o painel ficou assim. Olha como ficou melhor. E é isso, gente. Agora eu vou guardar de novo essa baguncinha que já colocaram aqui, né? Tô tentando manter organizado, mas olha. E é isso. Aqui, ó, o espelho deu uma limpada já hoje. Já tá mais limpinho. Olha só como fica, gente, o ambiente com o espelho. Olha a amplitude que dá. Que top. E aqui não terminou ainda, família. Realmente não terminou. Não deu tempo de terminar. Aqui também não. Aqui também vai o espelho, também não ficou pronto. Mas acontece, né, gente? Tudo que a gente pôde fazer pra manter a casa, né, arrumada. Fazer tudo que precisava. A gente correu o máximo possível. A gente não tava dormindo direito. Mas a gente fez o nosso máximo. O que não deu pra fazer, não foi por culpa nossa, entendeu? Então, tá ótimo. Tá ótimo. Eu já tô muito feliz. Pra mim, já tá tudo perfeito. A família, a Reginaldo chegou aqui agora. Comprou esse prato pra fazer o churrasco. Correria, né, amor? Tá um trança aqui que ninguém tá de céu, cara. Gente, ó, ele comprou uma grelha que não tinha aqui na churrasqueira. Ó, grelha, espeto. Esqueci de passar no mercado pra comprar o sal grosso. E água. E água. Então você vai lá agora, já. Bora. Eu vou mostrar pra vocês o que ele comprou de carne também, que vamos fazer a carninha quando ele chegar. Que foi, neném? Que foi? Vamos lá. Como vocês viram ali, a gente vai fazer uma carninha quando eles chegarem, tá? Quando as visitas chegarem. E aqui tem linguiça que o Reginaldo comprou. Ele pegou dois pacotes de linguiça. Pegou carne, ó. Aqui, ó. Já cortadinho. Pronto pra churrasco, ó. Uns bichões de carne. E aí, aqui tem franguinho também, ó. Coxinha da asma, vou poder fazer uma carninha assada. Só que assim, gente, eles vão demorar pra chegar, entendeu? Então eu já fiz aqui um arrozinho. Fiz na panela hoje, o arroz aqui na panela elétrica. Eu não vou conseguir abrir com uma mão só, mas aqui tem um arrozinho. Fiz aqui até um quiabinho, ó, refogado. E a gente vai almoçando enquanto isso, antes dele chegar, as crianças fervendo, gente. Vou dar comida pras crianças. Ó, a primeira visita chegou, hein? É, a cabeça da mamãe, gente. Já vai deixar os móveis lá, né? Já veio pra morar, já? É, gente! Amiga, chegamos aí, graças a Deus. Já vamos deixar os móveis aí, entendeu? Já veio pra morar. Estão cansados, já? Olha a cara deles, só pela cara deles. Ai, gente, ô, meu Deus do céu. Amor, pela primeira vez é nós que ficamos. Só tem uma notícia pra dar pra eles. Ah. A gente tá indo agora, passando a ver o preto. Imagina, se nós falamos voltar, passando a ver o preto agora. Pra nós todos vamos voltar, já pode ser tarde ou não. Quantas horas, amiga? Quantas horas de viagem foi? Que era pra ser quatro horas, virou oito. Virou oito horas. A gente saiu de lá oito horas da manhã, pra chegar aqui uma hora da tarde, não chega na hora. É trânsito, né? Mas você sabe qual que é o problema, né? É aqui, ó. O problema é o Gabriel no volante. É, o Gabriel com certeza. Se eu tivesse pegado o volante, teria chegado no céu. A gente ia chegar no dia. Vamos entrar, gente. Vamos descansar. Gente, deixa eu aproveitar a coisa, não tá tirando o carro. A gente chegou junto com eles, né, amor? Porque nós saímos correndo. Fui na loja, lá na vez de casa. Comprei travesseiro, lençol pros colchão e também a fronha pros travesseiros. Depois eu mostro pra vocês como vai ficar lá. Muito confortável. Todo mundo confortável. A gente tá esquecendo o tempo, tá, não? A mãe tá ali ainda. Ah, tá ali, tá? Pega, amor, pega, pega. Eu tô com um aqui já. Gente, deu uma escapada aqui pros quartos de cima, tá, pra me arrumar. Coloquei o lençol aqui nos colchões, tá? Vai ficar três colchões pra cada quarto, né? Três colchões pra cada família. Aqui é o quarto de visita já, entendeu? Então vai ficar três colchões e dois travesseiros. Eu já coloquei as fronhas todas novinhas. Infelizmente não deu tempo, gente, de pintar os quartos ainda, né? Mas tá ótimo, gente. Tô muito feliz. Eu vou descer agora que o Miguel tá me chamando. O Miguel tá redundando lá. Mas esses outros aqui é pro quarto que a Grazi vai ficar, né? Tem mais dois travesseiros. E também é igualzinho, gente. Os lençóis e as fronhas são iguais. Só que eles vão ficar no outro quarto que é maior, entendeu? Porque eles têm mais criança. Pronto, gente. Aqui é o outro quarto que é onde a Grazi vai ficar. Esse quarto é bem maior. Dá pra ela esticar os colchões aqui. Já forrei. Ui, tô até cansada. Coloquei ali a fronha. E aqui também tudo certo, gente. Já coloquei tapetinho no banheiro, coloquei lixinho. Tá tudo pronto pra eles, tá? Gente, estamos aqui agora na área da piscina. O Reginaldo já colocou as cadeiras aqui, ó. E ele tá sendo... Mô, cheio de cadeira, você tá sentada na mureta, Vidal? Cheio de cadeira, você tá sentada na mureta? Tá mais confortável que essa. E eu quero mostrar pra vocês, gente, a segunda família que chegou aqui, entendeu? Eu falei, falei que eram duas famílias. Mas eu não falei qual que era. Era uma surpresa. Priscila Simone. Finalmente. Já acompanha essa mulher? Há muitos anos já. Não sei se vocês conhecem, mas eu vou deixar na descrição do vídeo, porque ela tá gravando vlog também. Ela também tem canal no YouTube. E também faz muito conteúdo no Instagram, né? Sim, sim. Vou deixar na descrição do vídeo também pra vocês conhecerem o trabalho dela, dessa linda. Eu também acompanho bastante tempo, mas eu acompanho mais no Instagram. É. Ah, não. Eu acompanho mais no Instagram. O YouTube é ele que assiste mais. Ele assiste mais a mesma coisa. Gente, a criançada já tá tudo brincando. Eu acho que a Grazi tá lá dentro agora. Mas a gente tá curtindo aqui um pouquinho, olhando as crianças brincando, porque tá tudo dentro da água. Tudo dentro da água. E é isso. Daqui a pouco a gente vai comer uma carninha. Amor, é a carne, amor. Vai sair aqui, olha, a carninha. Eu não sei que horas vai ser a carninha. Ai, o marido dela tá ali. Dá um oi também. Em qualquer horário. E aí, a hora que tiver só na carninha, eu já volto a gravar pra vocês. Pausa aqui nesse vídeo agora. Eu e a Grazi estamos aqui se esbaldando com uma caixa de coisas para doar, tá? Isso, como vocês estão vendo. Era para doar que ela chegou e falou assim, essa lindeza aqui. Eu tenho umas coisas pra doar. Será que vocês querem? A gente pensou, meu Deus, o que será? Uma caixa cheia de maquiagem, cheia de produtos de beleza. Só se quiser. Só se quiser. Só se quiser. Tudo bem. Eu e a Grazi já voam em cima da caixa, mas eu não tirei umas boas. Gente, você tá fechada. Eu tô chocada, tá sendo fechada. Gente, olha isso aqui. Olha o tanto de cílios. Você parou já esse cantinho aqui da Anny? Vai, mentira. Olha, faz viação. Ela já escondeu aqui outro cantinho. Mentira. Eu separei todos os cílios pra nós ver quantos que tem, pra nós dividir. Tá? Aí, eu peguei uma cola. Aí, isso aqui eu vou ver ainda, né? Agora, você escondeu em todos os cílios aí que eu vi. Aqui, a gente vai dividir também. Eu uso esse gê. Gente, olha o tanto de coisa infantil. Esse condicionador na lua é maravilhoso. Pra cabelinho caché, tá também usando a oriência. E ela falou, gente, a Priscila Simões falou. Eu tô falando Priscila Simões, o pessoal não confundi, né? Ela falava muito da Prigama. Ah, é verdade. A Priscila Simões, é outra Priscila. Que ela ganha das marcas, entendeu? Ela divulga, ela ganha tudo. Então, ela tem muito. É por isso que ela separou uma caixa pra ver quem quer, entendeu? Ó, a gente vai pegar algumas coisinhas. E vamos deixar algumas coisas pras outras meninas que vai vir aqui ainda. A Cacá vai vir aqui, ela vai adorar. Vamos escolher aqui o que a gente vai ficar. Bom dia, meus amores. Bom dia, família linda. Continuando esse vlog aqui pra vocês, gente. Agora é 6h50 da manhã. E eu percebi que ontem eu não gravei, né? A gente tava curtindo tanto que, gente, nenhum dos três do canal conseguiu gravar o churrasco. A gente tava conversando, tava distraído, tava dando risada. E a gente esqueceu de gravar. Simplesmente, curtimos a noite. E agora, eu levantei agora 6h30. Já estou ligada na ativa, porque hoje é véspera de Natal. E hoje a gente tem, tipo assim, um milhão de coisas pra fazer. Eu tô acordado desde as 5h30, viu? Meu bebê, isso que eu ia falar. E o Reginaldo tá aqui pra ela fazer o quê? A gente tá aqui chorando. É o Miguel. O Miguel. Montana, pula, pula. Eu já vou gravar isso aqui, gente. Deixa eu ir lá ver. Deixa eu ir lá. Voltando daqui, família, o que eu tava dizendo. Que hora que você levantou hoje, amor? 5h30. 5h30. Mas foi pra montar isso aqui, ok. Você sabe como que é isso aqui, Anny? Não. É? Eu sou inteligente pra caralho, né? Ok, gente. Você vai aqui, você encaixa aqui assim. Aí você coloca outro aqui, Anny. Pula pro lado de dentro. Você vem aqui. Colocou aqui, ó. Ah. A gente é... Ele esperte pra caralho. Olha essa. Caraca. E aí o que a gente fez ontem? Compramos um pula-pula, gente. Eu pesquisei na internet. Tinha uma loja que vende aqui na cidade. Tipo assim, novo, entendeu? Esse aqui é novo de caixa. Veio da caixa mesmo. E aí eu combinei a compra ali pelo WhatsApp. E fui lá. A gente não... A gente não foi lá buscar ontem com os meninos. Os meninos foram junto com ele. Pra quê, gente? Pra ajudar, nós vai distrairmos essas crianças, né, amor? Gente, muita criança junta. É bom ter uma coisa pra distrair, né? Vai ser por muito tempo? Não sei, né? Mas creio que elas vão brincar bastante hoje. As criançadas. E hoje a gente vai sair fazer o cor na rua, né? As mulheres que vão. Os homens vão ficar. Então é bom ter uma coisa pra distrair as crianças aqui. E aí, gente? Ontem. Churrasco, né? A gente acaba sujando muita coisa, né? Olha só. Eu vou dar uma varrida. Agora, antes de sair. Agora de manhã. E não vou nem passar pano. A gente fica as crianças já de novo. À tarde eu não vou limpar. Olha isso aqui. Que eu vi agora. Olha isso aqui, gente. Meu Deus do céu. Seu cor. E aí, antes de dormir. Eu lavei a louça também. Pra deixar a coisa mais ajeitada. Por quê? Eu não tô usando, gente. A máquina de lavar a louça ainda. Porque eu não comprei o sabão da máquina. Ontem eu fui dar uma lida no manual, né? Pra mim. Aprender a mexer. E tem que ter um sabão próprio, entendeu? Um sabão líquido. Então eu preciso comprar esse sabão líquido. Eu vou ver se hoje eu lembro lá no mercado. Tem que lembrar, gente. Pelo amor de Deus. Que é muita louça agora. E eu tô... Ontem eu moro, eu moro. Tá lá, eu moro. Aí tem que só guardar esse aqui agora. Mas esse daqui eu tô com limpa já. Mas é isso, gente. Gente, deixa eu aproveitar ainda nesse vídeo. Mostrar mais uma coisa que foi feita aqui em casa. Porque agora a gente começou a fazer as coisas aos poucos, né, gente? Como dá. E olha isso. Que coisa linda. A pia eu já tinha mostrado pra vocês uns dias atrás, né? Por assim, gente. A gente não tava nessa banheira ainda, entendeu? Só que ontem ele ficou pronta a parte da pia. E a privada, entendeu? Ó a bagunça que ele fez ontem aqui. Então foi colocada a privada. Olha como ficou bonita. Aí falta a gente comprar a tampa da privada. Bom, a pia... A torna não tá funcionando ainda, né? Não, porque ele vai ter que trazer o... Se for essas coisas, né? O que que é? Não tá funcionando ainda. A gente precisa comprar as outras coisas. Ontem o original saiu pra comprar, mas já tava fechado. Entendeu? E aí, ó. Mas tá muito lindinho, na verdade, ó. Aí depois que ficar completa, eu vou limpar. Faixinar aqui. Aquele ali é o espelho dele também. Já chegou. Só falta colocar aqui também, ó. Nessa parede. E aos poucos tá ficando lindo, 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 gente. Eu amei. Vou mostrar o outro banheiro lá de fora também pra vocês verem. Gente, ó. Rapidinho. O lavou ficou pronta. Deixa eu mostrar de parte. Já terminou de montar o pulo a pulo, né? Eu queria falar pra vocês também aqui. A gente tem muita coisa pra falar. A gente usou ontem as cadeiras. A gente não montou a mesa. Mas essas cadeiras ficam tudo aqui, ó. E a gente abriu aqui. Pensa numa coisa deliciosa que foi a noite. A gente fica batendo papo aqui fora. Foi muito gostoso, gente. Primeiro a gente tava lá em cima. Depois a gente foi pra cá. E aí deixei as crianças aqui. Ela pulou, pulou aqui. Pulou, pulou lindinho. Adorei. Então, voltando aqui. Deixa eu ver a banheira aqui pra mostrar pra vocês. A privada também já foi instalada. Então a privada já tá funcionando. Olha que bonitinha a descarga que a gente comprou. A dispositivo da descarga. Aqui também ela tá bem bonitinha. Só não está funcionando também a torneira. Não tem os negócios de baixo. Mas olha que coisa linda. Amém, amém, gente. Amém. E já estamos aqui agora preparando o café da manhã. Pra gente poder sair com o café da manhã reforçado. Bom dia. Bom dia. Gente, sabe o que é o estranho? Enquanto eu tô caçando aqui um leite com café, um pão com queijo, alguma coisa assim, sabe? O mais pesado possível. Ela tá comendo uma frutinha. Não, mas calma, eu tô preparando a minha manhã pro meu café da manhã também. Tem pão, tem queijo. Mas tudo integral, tudo do mais bom possível, assim. O que que é isso aqui? Granola. Gente, e ela trouxe, tá gente? Tipo assim, ela trouxe uma marmita do café da manhã todos os dias que ela vai ficar aqui, entendeu? Não, mas é que assim, deixa eu explicar. A Larissa, ela come coisas assim, seletivas. Então, tem dias que ela não come, óbvio, mas quando ela come são coisas assim, daí eu me precavejo com ela, daí eu acabo comendo porque eu trago também, né? Mas eu sei o que ela come, mangro, café da manhã, granola, carboída. Até carboída ela trouxe. Eu trouxe. Que é o que eu trouxe. Outra coisa, não gente, não. Balancinha pra pesar a quantidade certa pra não comer a mais, não. É que assim, né, a gente já não tá comendo assim muito certo, porque a gente tá fora dos casos. A gente se dá uma... Falei, mas vou tentar manter o máximo de dieta possível pra quando chegar na ceia. Até hoje à noite, gente. Tem culpa, entendeu? Tem culpa, equilíbrio, equilíbrio. Mas, gente, tá aí uma inspiração que o ano que vem, se Deus quiser, eu quero começar também um pouquinho aí de academia, quem sabe dá certo, né? Já tô aprendendo até umas dicas, ontem eu aproveitei até umas dicas pra ela. Bom dia! Gente, a Graça já acordou pronta pra sair já. Batei até o ar de pijama, cara. A gente tá de pijama ainda e ela já acordou pronta. Até o ar de pijama, eu também. Eu tava doidinha pra estrear, esperei a primeira oportunidade. 15 pra uma, se eu não acordar uma hora. Gente... E olha só, Elias. 7,59 da manhã. 7,59. Acordei às 7h. A gente combinou de sair 8h30. Eu tenho meia hora pra botar uma roupa aí pra só uma boiagem. A Ana falou que ia acordar 6h da manhã, que ela ia tomar banho. Mas eu acordei, amiga. Eu só não botei a roupa, eu acordei esse horário aí. Só botou a roupa e tá pronta, né, amiga? Acordei esse horário, comecei a editar o vídeo, gravei o Reginaldo, ela pula-pula 6h da manhã. Já troquei a maia. Eu tomei banho às 5h30 da manhã, entendeu? Gente, o Reginaldo é um exemplo pra gente seguir, entendeu? Correi cheidinho, fui lá, montei o pula-pula pras crianças brincar. O Gabriel disse que ia montar o pula-pula, né, Gabriel? O Reginaldo me esperou, né, Gabriel? O Reginaldo me esperou, né, Gabriel? Ele que não me esperou. Gente, já estou pronta pra sair. Já coloquei aqui a roupinha, já postei até uma basezinha na cara. E tchau pra vocês, gente, que eu preciso finalizar esse vídeo rapidão, que eu estou atrasada. Estão só me esperando. Então tchau, gente, até o próximo vídeo.